Boas pessoal aqui que eu falei é a Renner com hoje e pessoal estamos aqui com mais um vídeo de Wrestling Evil, vamos aqui tentar ganhar algum dinheiro aqui no lobby máximo com o meu crânico trajeira, vamos ver se conseguimos ganhar algum dinheiro, oh acho que esta com um carro igualzinho ao mesmo, igualzinho ok vamos aqui dar um refresh ok 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 Como podem ver eu estou pobre. Vamos aqui ver. Vamos aqui dar challenge neste Mazda. 6 Racerations. Vamos aqui. 7 Racer. 7 Racer. 8 Racer. Será que é mesmo? Eu estou indo ver. Vamos aqui dar challenge neste. Supostamente ao Subaru ou. Ok. Não é só que é uma ruidinha. Vamos lá. 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 RIVALT EDITION Militero correr com um gajo Revolts Edition Seró Eu sei que este carro é classe R2, mas é Ele só tem 5 milagros aqui Ei, vai lá, alguém quer correr sem ser perpinto Se inscrever no canal E ative o nosso canal Se inscrever no canal E ative o nosso canal E ative o canal E ative o canal FioBace, vá lá, só uma corrida. Sério, meu? Pobre. Não, agora é sério, o que é que faz ali um Evo, meu? Vamos aqui, um Mismo. Papo Francisco. Papo Francisco, agora não tem um Evo. Pingo. Ptoco Francisco. Ptoco Francisco. Fogo, meu! Olha, mano, não metas ping! Agora só free race! Só uma cria! Sim! Ok! Não vou desafiar o gajo por dinheiro porque... Não vou desafiar o gajo por dinheiro porque... Não tenho dinheiro e eu sei que o gajo por dinheiro... Mas eu tenho pra quem... Não vou desafiar o gajo e eu sei que... É que eu sei que vai estar em casa em casa em casa... ... Acho que vou só desafiar mais isso Depois vou acabar o vídeo por aqui porque se não fica muito grande E muito é fácil de prestar no Youtube Infelizmente sei que foram poucas corridas Sei Foram poucas corridas E...bem pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Deixem o vosso like Subscrevam Digam o que querem nos comentários E pronto, já sei que todos vocês querem pinx e tal Mas pessoal, eu não tenho carro para pinx Eu estou a preparar agora um esforço Um desfoco de RS que eles estão a andar no space Vou apertar o pinx Talvez eles fazem os pinx Ok Olha lá 0.1 Ai que horror meu Mas já Se calhar Muito brevemente Vou começar por aqui Deixem o vosso like Subscrevam E fui E aí E aí E aí E aí E aí